A partida tá ali, tá na moeda. E aí? Só a tela pra vocês. FPV então de Ladino, lógico, só falta isso. Dark Claw abriu de guerreiro, com Garrosh, Gruta Infernal. Essa mão inicial da FPV, lógico, será completamente trocada, mas ele vai esperar até o finalzinho, né, Marduk? Tá, esqueminha que a gente já falou. Na verdade, não. Olha essa mão do Dark Claw, Marduk. Ele tem tudo o que ele precisa, cara. Ele tem a mecânica pra usar e o executar. Ele tem a ferreira pra conseguir fazer algum oil drop. E tem a moeda pra acelerar o Harrison Ford. Harrison Ford não. Rapaz, é? É o mesmo, é o mesmo, é o mesmo. A brincadeirinha da Biblia. É a brincadeira não, não é o mesmo. Mas, de brado, falei de brado pelo Harrison Ford. Pelo Han Solo, mas o... Eu acho interessante, eu acho que ele não vai manter essa mão. Porque ela é um pouco alto risco, alta recompensa. Mas vamos dar uma olhadinha. Um segundo. Eu manteria. A mão completa, vamos ver se ele vai me ligar. Trocou a mão toda. O FPV ficou com a mão. É claro. Não, perfeito. Ficou com aquilo tudo. Não precisa de mais nada do que aquilo. Outra coisa, vamos dar uma olhadinha. Porque não tem, não tem a lâmina do assassino. Mas olha que interessante. Tem o Edwin Van Cleef. Tem o Van Cleef. Ó, o Van Cleef também é uma carta que entra e sai. É aquele tradicional, né? Inclusive, esse é aquela versão do Ladino Oil, bem... A primeira. A primeira versão do Ladino Oil que teve foi essa. Então, tá na... Na verdade, o pessoal tá com o kit, se sente mais à vontade mesmo. Sim. Agora, essa mão inicial do nosso amigo aí, eu vou te falar. O leque de faca tem valor nulo nessa partida. A gente vai ver ela sendo utilizada no próximo turno. E os dois venenos não é o que você quer, meu amigo. Você precisa de presença de mesa, contra o Guerreiro. Você precisa da professora Violeta. A mesma coisa que a gente viu. Quem assistiu a partida do Coglorim, viu. É exatamente o que o Coglorim tinha. Isso aí já começa a dar um... Tá ligado? Um respiro. Vai conseguir remover a feira de Almadura e colocar uma cara. Ele já vem entrando. Cara, presença em campo é importantíssimo ali pro Ladino conseguir começar a diminuir a vida do Dark Cloud. Outra... Essa carta aqui não tem alvo nenhum. Também não tem alvo nenhum, cara. De repente... Dá pra fazer. É incrível. É. Vamos fazer, vamos fazer. Acabou de perder o backstab. É o momento ideal, inclusive, pra fazer. Verdade, verdade. É um ótimo momento. Vai tomar a daga. Primeira daga vai aí, fácil. Ele precisa manter esse lacar na mesa. Sim, o Tristanja vai ficar vivo. Começar a tirar a vida lá. Não tem problema perder... Perder quatro de dano agora. Tipo, tá muito, muito longe do jogo acabar. Então a estratégia aqui agora é essa, cara. Você fica com a criatura, vai atacando, esvagarzinho. Mas olha, olha o Harrison Jones entrando aí agora. Meu Deus. Destruiu metade de um Veneno Mortal e metade de uma Daga. Não é bom. Mas comprou uma carta. E não troca. Ele não consegue trocar o Harrison Jones. Isso é muito importante. Tem o leque de facas ali, mas ela tem que sacrificar o 3-3. Quase que ele fez o Lazuli ali sem pensar. Não, não faz sentido. Gente, ele vai... Fez o Lazuli... É porque você filtraria a carta do mesmo jeito. Não, ok, não, não faz sentido. Faz sentido porque ele mantém a carta na mesa. Uma carta fica na mesa. Se ele matar o 3-3 agora, ele vai morrer pra Daga, lógico. E se ele bater no 4-4, fica o 3-3 na mesa. Fica o 3-3 novamente. Já veio executar no 4-4 e vai trocar com o 3-3. Que não era o que eu esperava. Olha o leque de facas vindo aí agora com a Daga matando o... É, não, o Valor agora é um momento único de Valor. Matando o 2-2, sim. Meu amigo, olha a mão do guerreiro. Olha a mão do guerreiro. Tem 15 de armadura ali, cara. 15 de armadura. 15 de vidinha. Precisa de presente de mesa. Ainda bem que ele tem também, pra sorte dele, não é? Preparação de facas. O retalhador pra poder entrar no próximo turno. Sim. Estou pronto para aprender. Muito bom, cara. Ele conseguiu. Saudades. Ele limpou a mesa, colocou duas tokens, um barra um ali. E agilizou pro próximo turno, cara. Retalhador, óleo. Será? Uma Daga, não sei. Olha o desquilo. Não, olha ainda não. Acho que a briga agora rola. Não, ele prefere fazer... Ah, não, não. É porque fica muito difícil de trocar. Assim, por cima. Faz sentido. A 3, 5 tem 30% de chance de ficar. Olha isso. 7 de mana, ele comba. Meu Deus. Olha a quantidade de danquilidade. Ele pode fazer passiva, veneno. Usa o óleo combado. A única coisa que ele precisa é pedir em Deus para não... Pô, tem... Você tem... 25, 25, 25. Tem 75% de chance de cair bem. Você pode até sacrificar, na verdade. Você pode sacrificar os dois, um barra um. Não, mas é ruim. Usar passiva o óleo. Não, mas é ruim. 40% de chance de cair no errado. Você volta 50% de chance. Não, 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 Antuque. Ah, é que você vai ganhar mais criaturas. Esquece, esquece, esquece. Desse jeito é a melhor forma. Tem 75% de chance dele cair numa criatura que ele use. Então vale muito a pena fazer isso. Faz a troca, provavelmente, com a adaga. Vai bater... Não, eu acho que é... Aí ele está pedindo para tomar... Vai levar a briga ali. É pior que ele está tirando... Ele vai trocar as duas criaturas. Pelo menos ele trocando as duas criaturas, ele diminui o valor da briga, porque a briga não vai... Tem uma chance menor agora de ficar... É verdade. Por exemplo, se fica a professora Violeta, na briga agora, ele fica com o resto ainda do 4-3. Ele continua combando bem no próximo... Acho que vem um Kabum agora, Marduk. Mais armadura? Para quê? Ah, escudada. Você quer tirar 3-5 ali. Ah, é. Aqui entra... Perdão, tira, tira. Tira o 3-5 ali. E aí é 5-5 que faz boas trocas. Mais um óleo. Ele precisa começar a lançar essas paradas, senão... Senão vai ficar peso para sempre na mão esses óleos, cara. Se você não tiver uma criatura para usar o óleo... Mas é um bom momento para dar disparada também, porque ele limpa a mesa. Ele limpa a mesa, fica com o Lakaio ali. É excelente. Ganhou ali mais uma disparada, um Eviscerar, então... Muito boa jogada dele. O FPV, cara, não vai... Não vai votar a carta para o FPV. E ele está ignorando criatura porque, novamente, ele precisa causar dano. Deixa o Dark Lord fazer as trocas. Nossa, ele agora... Briga no próximo turno, Marduk. Não, é porque assim... O que acontece na volta agora é que ele vai tomar um... Ele vai ter que tomar um Flurry. Não vai ter... Sim. Mas ele toma um Flurry, inclusive, sem precisar bufar mais arma, porque ele consegue... Três... Assim, é uma opção. Ele pode bater com o 4-3 no 5-5, ver o que vem. Girar a lâmina e dar e Eviscerar no... No... No 7-7. Verdade. Limpa a mesa. Limpa a mesa. Mas ele tem que ver primeiro o 4-3. Essa é uma jogada. A outra que ele pode fazer, só que ele jogaria... Ele jogaria um... Ele pode usar o óleo. É o que ele vai fazer. Eu concordo que a jogada é boa, porque você limpa a mesa inteira, mas ele deixou de... 4 na cara. Sabe o que poderia acontecer de melhor agora? Ele não perder o... Nossa, ele perdeu. E tomou... Chaculhetada. Se ele comprar um Redemoinho agora, ia ser GG. Se ele não tivesse entrado curando, né? Ah, é verdade. Outro curando. Eu não vi os 2-3 de vida. Não, mas vale a pena ele colocar uma Rota Lodo. Ele falou assim, ó. Tem uma Rota Lodo. Levantar escudo. Uh! Cara, essa Alex Trasa defensiva. Mais ou menos. Cadê o Sep agora? Não foi. Tem mais um... Mais uma disparada ali. Ele comba com... Disparada, eviscerar, ataca, ataca. Ele pode fazer a adaga. Ele pode fazer... Nossa, disparada de novo. Sim. Ele tá... Olha o aturdido aí, Marduk. Cara, não tem como. Duas disparadas e não vim a carta que você precisa. Ele pode voltar de repugnado, inclusive. Por que o Zap? Será? Por que? Mas isso é mais dano na cara. Ele olhou o aturdido agora. Será que ele não viu? Ele tá pensando em dar aturdido. Em quê? Não tem outro alvo, cara? Não tinha um alvo melhor. Como ele passou a mão depois no aturdido, eu acho que ele percebeu. Eu acho que ele não viu. Não sabemos, não sabemos. Agora vamos ver se o Dark Knight vai tomar uma posição agressiva agora. Talvez ele tenha que dar a briga e remover. É a jogada certa. É a jogada certa. É porque qualquer coisa que ficar na mesa permite que ele comba. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Ele vai combar. Concordo, concordo. Vai fazer Drake... Apesar de que ele não consegue fazer a passiva Drake, olha. Não precisa que ele compre a preparação. Mas ele pode fazer. Tá, uns passivos. Então, olha só. Se ele fizer a briga e atacar a cara com o Machado, no próximo turno ele tem Gromast Letal. Não, mas se ele fosse fazer ele, ele já não vai dar a briga. Se ele fosse dar a briga... Então a Colita ataca a cara. Deixa as criaturas ali. O Adin vai estar no próximo turno, cara. Eu acho que ele vai ir face. O Adin tá com 13. Tem que ver se o FPV ali tem 20 e quanto de dano ali. 25 de dano. Não, a play é só ir na cara, não tem outra. Ah, só ir na cara. Ele não precisa nem ficar com medo, ele tem muita vida. 25, ó. Se bem que tem um óleo, tem um eviscerar, tem uma rajada. Ele consegue equipar, usar óleo. Eu vou te dizer que essa jogada era tão óbvia que sabe o que eu acho que ele esperou? Causar um mind gamezinho pra tentar mostrar que não tem o Letal, entendeu? Vamos ver agora se o FPV consegue ganhar agora. Eu não consigo. Ele tem o Taunos, o óleo, a Daga. Vamos ver, 10 bandas. Ele tem 2, 2, 6, 7, 8, 9, 10. Ele tem a mana ali redondinha. A Daga, Taunos, combo, bate-bate e Flurry. Não, tá faltando, tá faltando o mana. É, isso aí, não vai ir. Lazuli, Clarividente, cara. Olha, ah não, mas ainda não salva ele. Ainda não segura, 10, 14. Aturdinho no 1, 3. É, game over aí. A FPV vai perder a primeira partida dele. Darkclaw passa com o Guerreiro, vai continuar ali com... É como a gente fala, é o começo da virada. É o começo da virada. Mas, olha, esse oil rogue, se pegar o oil rogue do Darkclaw, vamos ver quem tem mais experiência. Os dois estão com o herói dourado aí, então tá todo mundo jogando bastante no ranqueado pra... Conhece os baratos que estão jogando. Pra testar os decks. Ninguém tá inocente aí.